Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso grupo de improvisação, dando continuidade aos estudos do acorde dominante. Na aula de hoje eu vou fazer a introdução do acorde dominante alterado. Esse acorde vai dar pano para manga, a gente vai ter algumas aulas falando das possibilidades melódicas para esse acorde, aplicação de escalas, escala alterada, escala dondinho, dominante diminuto, escala hexafônica, escala de tons inteiros, sobreposição de arpejos, enfim, vai ser um conteúdo de certa forma extenso para o acorde dominante alterado e hoje eu vou fazer a introdução. Vou falar um pouquinho do acorde dominante alterado, a formação dos acordes dominantes alterados, a visualização de alguns modelos que você tem que ter na manga para na hora que o dominante alterado aparecer você conseguir tocar qualquer tipo de dominante alterado no braço todo. Então vamos lá, vamos começar um passo a passo. Um acorde dominante, como eu falei lá atrás em umas aulas passadas, normalmente ele pode ser ou estático, que ele está fazendo um groove em cima, que ele não vai resolver ninguém, ou um dominante funcional, o dominante que ele tem como função fazer a tensão que vai gerar uma resolução. O acorde dominante, ele tem, vou pegar aqui um G7 como exemplo, que eu peguei tônica, sétima e a terça. O acorde dominante é formado por tônica, terça, quinta e sétima menor. Se você fizer com a quinta, ele está aqui, esse acorde, ele pode ser estático, não vai resolver ninguém, ou ele pode preceder um acorde maior ou um acorde menor, ele gera uma tensão e uma resolução. Esse é o dominante funcional, o acorde que vai funcionar para causar uma tensão que vai gerar uma resolução. O acorde dominante, na sua formação, ele tem o trítono, que é o intervalo de terça e sétima, que gera uma tensão, que pede uma resolução. Chama trítono porque entre a terça e a sétima, no caso aqui estou em Sol, a terça seria o Si e a sétima seria o Fá. Entre o Si e o Fá, eu tenho uma distância de três tons. Vou pegar aqui o Fá, Fá, a um tom Sol, a um tom Lá, a um tom Si. Esse intervalo que é extremamente dissonante, é um intervalo de quarta aumentada, se eu posso pegar aqui a partir do Fá, o Si seria a quarta aumentada, o Fá é a quarta aumentada, é um intervalo extremamente tenso. Então, na formação do acorde dominante, isso é o mais importante. O dominante alterado, ele tem como função, tem mais tensão para a resolução ainda ficar mais evidente. Então, normalmente, os acordos dominantes alterados, eles estão fazendo o papel de dominantes funcionais, que eles vão tensionar para resolver. Dificilmente você vai ver um vamp em cima de um acorde alterado que não vai resolver ninguém. Pode acontecer? Pode acontecer. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Mas, normalmente, em talvez 90% das vezes que você se depara com um acorde dominante alterado, ele está resolvendo um acorde maior, um acorde menor, uma quarta sim. Então, vamos lá. As alterações do acorde dominante alterado, é simples, são nonas e quintas, meio tom abaixo ou meio tom acima. Ou seja, nona menor, nona aumentada, quinta diminuta ou quinta aumentada, que eu vou agregar a esse acorde dominante. Aqui eu nem estou usando quinta, estou tocando tônica, sétima e a terça. Então, eu vou demonstrar quatro acordes básicos alterados, com quinta aumentada, com quinta diminuta, com nona aumentada e nona menor. Lembrando que quinta aumentada é a mesma coisa que décima terceira menor. Quinta diminuta é a mesma coisa que décima primeira aumentada. Então, tem que ficar atento nisso aí, porque você falou que o acorde dominante é com quintas alteradas, meio tom acima e meio tom, e apareceu uma décima terceira menor, é a mesma coisa. Então, são maneiras diferentes de escrever o mesmo acorde. Então, eu vou fazer, por exemplo, sol sete alterado, com quinta aumentada, resolvendo o dó maior. Eu gosto desse movimento aqui, da quinta aumentada do sol para a terça do dó. Bem bonito, né? Ou da quinta aumentada, resolvendo o dó maior, e a nona aqui, Bem legal. Se eu pegar esse acorde para resolver um acorde menor, eu prefiro pensar no acorde menor sete nove, pelo mesmo motivo que o caminho para a nona. Se eu fizesse resolvendo em um acorde menor sete nessa posição, eu teria o mesmo agudo na ponta, que seria, no caso aqui, esse mi bemol. Mi bemol, que vai ser décima terceira menor, quinta aumentada, que vai resolver em dó menor, e a terça de dó menor é mi bemol, que é a mesma nota. Então, eu prefiro caminhar para ter esse movimento aqui, né? Então, eu fiz aqui, ó, quinta aumentada, resolvendo o maior, quinta aumentada, resolvendo o menor. nona aumentada, ó, resolvendo o dó maior, por exemplo, né? Ou nona aqui, ó, demol, resolvendo o dó maior. Ou seja, você percebe que a alteração, ele deixa mais evidente a resolução. Isso vai aparecer com muita frequência em música brasileira, bossa nova, em jazz, por exemplo, qualquer, acho que todos os standards que você for estudar no real book, e você vai encontrar situações, claro, tem algumas músicas modais que não tem, né? Porque não tem cadência 2, 5, 1 e tal. Mas na maioria das músicas, você vai encontrar cadências que vão ter esses acordos dominantes alterados. E é muito importante saber o que é um dominante alterado. Muitas vezes na cifra, não vem escrita a alteração que ele está querendo. Ele vai dizer assim, por exemplo, sol 7, alt. Aí cabe a você escolher a alteração que você acha pertinente para a situação que você está tocando. Então isso é muito importante você saber para que serve isso, né? Ele está resolvendo um acorde. Então depende do acorde que eu for usar, deixa eu ver como é que eu vou fazer meu caminho da ponta do acorde, né? Ou do baixo do acorde para resolver melhor. Então é legal conhecer esses acordes aí. Então vamos lá. Eu preparei aqui uma listinha. Estou fazendo tudo sol 7. A gente fez até agora tudo, fizemos em dó. Hoje eu peguei em sol 7, porque nós vamos resolver o dó. Então continuando. A gente continua, entre aspas, com o exemplo em dó, porque eu estou fazendo a tensão para ter a resolução, né? Agora a resolução pode ser maior ou menor, depois a gente vai estudar o passo a passo, resolvendo maior ou resolvendo menor. Mas aqui eu fiz uma listinha com alguns acordes que você tem que ter na ponta do dedo, porque eles são muito frequentes. Então vamos lá. Primeiro acorde que eu montei aqui, sol 7, quinta aumentada, ou décima terceira menor. Tônica 7, terça, quinta aumentada, ou décima terceira menor. Segundo acorde, tônica 7, terça e quinta diminuta, ou décima primeira aumentada, né? Tônica 7, terça e quinta diminuta, ou décima primeira aumentada. O próximo acorde que eu peguei, esse acorde aqui, ó. Esse acorde eu tenho a tônica, a sétima, aí eu tenho a terça maior, a quinta aumentada, ou décima terceira menor, e a nona menor. Olha que interessante, esse acorde aqui, ó, poderia ser um Fá meio diminuto, ou seja, um acorde meio diminuto partindo da sétima do acorde dominante. Fica a dica aí, se você souber inverter esse acorde depois pro braço todo, né? Aqui embaixo na trônica, né? Ou embaixo na terça. Enfim, você pode fazer... Deixa eu pegar aqui esse... Esse Fá aqui, ó. Baixo na quinta, baixo na sétima, Fá meio diminuto, agora pra mim é do Sol alterado, né? Porque se eu pensar aqui, eu tenho a sétima do Sol, eu tenho a terça, eu tenho a quinta aumentada, e a nona bemol. Então eu sobreponho isso com baixo, em Sol, e tenho um acorde dominante alterado bem legal. Olha que legal, tensionar nesse acorde aqui, ó, e resolver nesse Dó maior com o nono aqui. Legal, né? Fica bem bonito, né? Então fica a primeira dica, até notei aqui na folha, acorde meio diminuto partindo da sétima do acorde dominante. Fica a dica, vale a pena estudar as inversões também, né? Desse acorde pra ter outros voices. A outra opção que eu fiz foi começar o acorde com a quinta aumentada partindo da terça. Ó. Aqui eu tenho a terça, a sétima, a terça novamente, a oitava da terça, e a quinta aumentada. Eu gosto desse acorde de fazer isso, ó. Que aí eu tenho um caminho do baixo pra tônica, e da quinta aumentada pra terça. Ó. Esse caminho melódico eu acho bem interessante. Esses foram os primeiros acordes que eu coloquei pra vocês aí. Tem um outro que eu coloquei aqui que eu não mencionei, que pensando nesse acorde aqui, ó. No Fá, meio diminuto, no baixo do Sol, né? Se eu jogar aqui, ó. Aqui eu tenho a nona bemol, né? Poderia jogar a nona aumentada, ó. Resolvi em Dó maior com o baixo na terça. Aqui, né? Tá bem interessante também. Então esses foram os primeiros. Próximo agora, uma espécie de um Caged, né? Vou pegar o Sol aqui embaixo agora. Então aqui eu tenho um Sol 7 bemol 5. Dependendo do Sol 7 basicão, né? Diminuindo aqui, então. Esse eu resolveria no Dó maior aqui, ó. Por exemplo. Ou um Dó menor aqui, ó. Né? Com a quinta no baixo, né? Então esse aqui, ó. Tônica, a quinta diminuta, a sétima e a terça maior. Depois o próximo acorde que eu passei foi com a quinta aumentada. Ó. Tônica, a quinta aumentada, a sétima menor e a terça. Bem interessante esse modelo também, né? Aí tem tônica, a terça, a sétima menor aumentada. Resolvendo o Dó 7 mais aqui, por exemplo, ó. Né? Ó. Ou resolvendo menor, por exemplo, né? E o Dó 7 bemol 9. Opa, desculpa. Tônica, terça, fiz errado. Tônica, terça, sétima, nona menor. Resolvendo ou o Dó maior ou o Dó menor, né? Soa bem legal também. Dando continuidade agora pegando um Sol aqui na casa 10, por exemplo, né? Tem esse modelo aqui, por exemplo. O primeiro que eu pus aí, deixa eu ver qual foi a ordem. Tônica, a quinta diminuta, a sétima e a terça, ó. Pegando por aqui, né? Tônica, a quinta diminuta, a sétima e terça de Sol. Depois o próximo, tônica, sétima, terça e quinta aumentada. Estou pulando a corda Ré. Eu até poderia fazer as duas quintas, né? Eu até poderia fazer as duas quintas. Olha que interessante, ó. Tônica, a quinta diminuta, sétima, terça e quinta aumentada. Dá um acorde bem legal também, né? Usando a mesma tônica aqui pra trás, eu vou ter o acorde... Olha, eu esqueci de colocar um bem importante aqui, depois eu vou anotar aí pra você. Tônica, terça, sétima e nona bemol. Tônica, terça, sétima e nona bemol. Ó, resolvendo o dó menor, por exemplo, né? Muito comum esse acorde, resolvendo o acorde menor, né? Depois eu tenho basicamente o mesmo acorde lá embaixo, com a quinta diminuta, ó. Tônica, terça, a sétima, a nona menor e a quinta diminuta, o décimo menor aumentado, ó. Resolvendo também o acorde menor ou maior, tanto faz. O que mais eu coloquei aqui? Ah, o que eu não coloquei, eu vou colocar... Como que eu me esqueci de colocar esse acorde? Talvez o acorde mais famoso, os acordes alterados, pegar esse sol sétimo menor aumentado, ó. Ó. Tônica, terça, sétima, a nona menor aumentada, o acorde do Jimi Hendrix, né? Então, esse acorde aqui, no caso, eu fiz em Mi. E aqui eu tô fazendo coisa em Sol, né? Tônica, terça, sétima, a nona aumentada. Se eu fizer uma pestaninha aqui, ó, com o dedo 4, eu tenho a nona aumentada e tenho também a quinta aumentada, eu poderia resolver o dó, aqui, por exemplo, ó que legal, ó. Bem interessante, né? E pra finalizar, eu peguei um acordezinho aqui embaixo, ó, quinta aumentada, tônica, ó, terça e sétima menor. Geralmente eu resolvo esse modelo aqui, ó. Fica bem bacana também pra fazer, né? Então, agora você tem aí alguns acordes dominantes alterados pra você estudar. Ah, uma outra coisa também, já ia me esquecendo de novo. Eu tinha falado do acorde meio diminuto partindo da sétima, né? E falei das inversões, né? O meio diminuto partindo da sétima gerava a sétima do acorde dominante gerava a terça, a quinta aumentada, o dez na terceira menor e a nona bemol. Lembrando que as inversões também geram as mesmas coisas com voices diferentes, né? Ó, Ok? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Ou aqui, ó. Então vale a pena estudar as inversões dos acordes meio diminutos partindo da sétima. E um que eu não falei, que o acorde, você pode ver partindo da terça de um acorde dominante, a terça de sol é si, por exemplo. Um acorde de minuto partindo da terça de um acorde dominante também faz a função de um acorde dominante alterado. Olha só, eu tenho aqui, ó, a terça do sol. Esse aqui é um si diminuto, tá? Eu tenho a terça, eu tenho a sétima, eu tenho um lá bemol aqui, que é a dona menor do sol, e tenho a quinta justa. Então eu tenho um intervalo de sol, sete, bemol, nove. Como o acorde de minuto é simétrico a cada um tom e meio, eu poderia ver esse acorde aqui, por exemplo, ó, de ré, ó, si, sete, resolvendo o dó maior. Ou ré, sete, é si, sete, que eu falei errado. Si diminuto, sol, sete, né? Seria o acorde que ele está substituindo, né? Ó, resolvendo o dó, sete, mais. Ou ré diminuto, que pertence à simetria dele, né? Cada um tom e meio o acorde, né? É simétrico, né? Então eu tenho aqui, ó, si resolvendo o dó. Lembrando que si diminuto é um sol, sete, bemol, nove. Ré diminuto, resolvendo o dó também, ó. Aí eu poderia pensar em fá diminuto, que pertence à simetria do si. Si diminuta, continua sendo um sol, sete, bemol, nove, né? Resolvendo o dó, eu vou resolver, ó, pensando no acúbito, eu poderia pensar aqui, ó, né, ó. Tem esse caminho bonito aqui, né? Descendente, né? Ou até pensar no mesmo caminho, mas inverter o dó maior com a terça do bá. Acho que legal, ó. E o lá bemol aqui, ó. Né, ó. O lá bemol diminuto, né? Ó. Resolvendo o dó maior, aí eu posso pensar no dó maior aqui e qualquer outro dó que eu esteja aqui por perto. Então essa é uma outra alternativa bem interessante, né? O acorde diminuto, ele é simétrico, que facilita muito, né? E eu tenho poucas formas do acorde diminuto. As inversões são sempre iguais, né? Então basicamente se eu pensar em si diminuto na sexta corda, eu tenho esse acorde que eu poderia resolver nesse, ó. E tem a simetria também, né? Ó. Esse si diminuto, um do e meio pra trás, eu poderia aqui, ó, tá pensando aqui no lá bemol, ó, diminuto, que é um diminuto partindo da nona bemol do sol, né? Ó. Resolvendo o dó, aí eu pego esse caminho de baixo aqui, ó. É, peguei aqui, ó. Fazer. Fica bem legal, né? Esse. Resolvendo aqui, ó. Ou até resolvendo o baixo na terça, né? Ou aqui, ó. Esse mais legal ainda, esse fá diminuto aqui, ó. Resolvendo o dó com o baixo na terça. Interessante, né? Então você tem aí muito acorde alterado pra estudar essa semana. A partir da próxima aula, eu vou começar a falar da aplicação das escalas pros acordes dominantes alterados. E se prepare, porque vai vir um universo de informações aí, tá bom? Um forte abraço, qualquer dúvida à sua disposição, só me chamar aí pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. eu estarei à disposição pra te atender. Forte abraço aí. Valeu, até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.